E adorei, te acreditei, no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. E adorei, te acreditei, no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. As tuas palavras puras e o calor das tuas ruas tinham a luz da verdade. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste, em confissões tão ardentes. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste, em confissões tão ardentes. E o diste duas vezes, com mil palavras fingidas, que não sentiste nem sempre. E o diste duas vidas, com mil palavras fingidas, que não sentiste nem sempre. E o diste duas vezes, ao contemplar o passado, com um golpe já fechado, que ainda sinto doer. Vejo em teus falsos carinhos, que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer. Vejo em teus falsos carinhos e também fazem sofrer. Vem Doncio. Porém. Sua amination. Obrigado.